Música Muito boa tarde a todos os seguidores do grupo Repercussão nas redes sociais. Hoje aqui na tarde desta terça-feira recebo no estúdio o presidente da Câmara de Vereadores de Rolante, Renatinho Vez. Tudo bem, presidente? Tudo certo contigo? Tudo bem, André, tudo bem. Beleza, presidente. Muito obrigado aí por o senhor ter reservado o momento e ter vindo aqui na sede do grupo Repercussão conversar conosco e com toda a população de Rolante. Presidente, eu queria iniciar então para aqueles que porventura ainda não conhecem o Renatinho, que explicassem então um pouco do histórico de vida, da atuação na parte pública aí também, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal do Rolante, todos, sabe, na vida pública já estou, vai para 16 anos agora com essa candidatura. Agradecer muito ao povo que sempre confiaram em mim, que estiveram junto comigo e sempre tentei fazer o melhor que pude, sabe. A gente sabe que nunca faz tudo que tem que ser feito, mas a gente tenta fazer o melhor. E o povo reconhece, o povo reconhece quando a pessoa está no rumo certo, que é um bom político e tudo, porque a gente faz e vê a recompensa. Tu vê, eu já fui quatro vezes, três vezes, eu fui o mais votado do município, sabe, que é uma... Uma façanha. Para mim é muito, né, é uma história, porque antigamente eu nem imaginava ser político na vida. E agora o cara entrar, sabe, já com idade e coisa, e o pessoal confiando no cara, e o cara fazendo sempre o do melhor para a população do Rolante. Presidente Renatinho, um dos temas do ano passado, óbvio, além da pandemia, mas no início do ano, até recordo de ter conversado com o ex-presidente Diogo, e ele havia feito uma reserva financeira lá na Câmara para a futura construção de uma sede, né, para a Câmara de Vereadores, que hoje tem um prédio alugado. De que forma esse tema vai ser tratado no ano de 2021? Quais são as combinações com os demais vereadores neste assunto? É, a Câmara, o ano passado, comprou o terreno para fazer a Câmara, fazer o prédio. Mas agora, com essa pandemia, do jeito que está e coisa, nós vamos se reunir com os vereadores, ver o que é melhor para o município, sabe? Se é melhor nos atrasar um ano, liberar esse dinheiro para a saúde lá, para melhorar, porque essa pandemia está muito forte, sabe? E eu acho que a primeira coisa que nós temos que cuidar é a saúde das pessoas. Daí, depois, se não der para esse ano, começa o ano que vem, sabe? Porque essa pandemia, com certeza, vai passar, e daí a gente começa. Tem tempo de começar, e a saúde não tem tempo de esperar. Exatamente, né, presidente? Não tem sentido, às vezes, muitas vezes, fazer o uso desse dinheiro, que pode ser, talvez, usado em outra área, como o senhor está bem citando aí, na área da saúde, né? É, eu sempre digo, porque pagar aluguel é uma coisa sem, sabe, uma coisa sem retorno. Eu sempre, na Câmara mesmo, sempre disse, nós temos que fazer a Câmara por um motivo, que esse dinheiro que está sendo investido em aluguel, dá para investir em saúde, educação, outras coisas. Mas, como agora, de repente, agora não é o momento certo, por motivo da pandemia estar muito forte, sabe? Como agora, agora que está vindo essas vacinas, de repente, nós demos um tempo, se a Prefeitura estiver precisando para a saúde melhorar bastante para a população, nós temos que pensar agora, nesse momento, é no povo, a saúde do povo. Certo. Presidente, também, um outro ato lá na Câmara de Vereadores, que deu bastante repercussão aí no ano passado, foi a parte de redução salarial dos servidores também. Como foi construído essa modificação interna, que vai proporcionar uma economia de recursos também para a Câmara e para a cidade? É, isso aí, nós entramos entre os vereadores, tivemos juntos, reunimos, e pensamos, todo mundo ajudar a contribuir. Sabe, a parte da Câmara, ela fez, nós reduzimos o salário dos funcionários agora, sabe? Tudo em acordo com os vereadores, todos juntos. E eu acho que a gente vê tanta coisa, precisando ser feita tanta coisa, então, se tu pode tirar um pouquinho ali, um pouquinho ali, vai sobrar para recuperar a saúde das pessoas lá. E outra, também, medida que vocês adotaram, de forma coletiva, né, presidente, foi a redução salarial também dos vencimentos dos vereadores. Isso aí deu bastante debate, como que foi essa construção também? É, isso aí deu debate, né, porque uma Câmara sempre tem nove vereadores, no caso. Só que nós achamos, por bem, reduzir o salário para o momento que o país vive, no momento que o Estado, o município, nós achamos, digo, não, então vamos reduzir o salário. Nem todos concordam com o mesmo porcentagem que foi dado, mas é que eu pensei. Reduzir, daí foi votado, né, venceu o que estava hoje ativo, só que eu acho que foi um exemplo para o município, para o Estado e até para o Brasil, porque eu acho que uma Câmara de Vereadores baixar 60 e poucos por cento, igual foi, eu acho que no município nem no país não deve ter. É bem significativa essa redução, né, presidente? É, foi bem significativa. É uma redução, por exemplo, para o município. Agora nós contamos que a própria prefeitura também contribui, sabe, com as reduções, onde puder, para poder contribuir mais com a população. Sobe mais recurso para a saúde melhorar bastante. Presidente, pegando esse gancho da saúde aí, que é a segunda vez que a gente dá uma leve pincelada, o que o senhor acredita que o prefeito Pedro Rippel e o seu time de secretários, em especial da saúde, vão necessitar fazer nesta área, né? A gente está, digamos assim, iniciando a vacinação, mas aquele problema lá da hérnia, o problema da consulta, dos exames de imagem, eles vão continuar existindo, né? As unidades básicas de saúde, enfim, uma infinidade de serviços que a população necessita diariamente, mensalmente, enfim, durante todo o ano. O que o senhor acha que ele precisa priorizar nessa área? Eu vejo a saúde, sabe, a saúde é, no mundo todo, ela não é perfeita, sabe, ela sempre está faltando. Eu vejo ali no Rolândio que tem que melhorar muito nos postos de saúde, tendimento, sabe, eu sou, às vezes tem muitos municípios que agendam a saúde, de manzinha, passam as agendas, e lá, quando tu vai lá marcar a agenda, ele fica dois, três meses, isso é impossível, sabe, a pessoa agendar esses prazos aí. Eu acho que os postos de saúde têm que ter, os postos como lá no Rolândio, vamos fazer o caso do Rolândio. Rio Branca é um município, é um bairro que tem oito mil habitantes, eu acho mais. Então, o posto de saúde, ele tinha que ter a farmácia, para as pessoas não precisarem sair dali, deslocar lá para o centro. Pessoas mais carentes que não têm os carros, às vezes tem que pegar um transporte, sabe? É complicado. Eu acho que o prefeito tem que investir na saúde, nos bairros, que as pessoas não precisam, todo mundo ir para o centro. O senhor está defendendo a descentralização, então, de alguns serviços, né? Do serviço mais perto das pessoas, que seja atendido mais perto das suas residências. Certo. Então, presidente da Câmara de Vereadores de Rolândio, Renatinho Vez, muito obrigado pelo senhor ter reservado um tempo na sua agenda, e ter vindo até Sapiranga conversar conosco. Gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final a toda a população de Rolândio. É, eu agradeço aqui o jornal que nós tivemos, o Davis aqui. Daí, eu acho que o Rolândio está no caminho certo, sabe? Não interessa. É como nós falamos na política. Terminou a política, terminou os partidos. Hoje em dia, é todo município, sabe? Não interessa o partido que seja, nós temos que pensar nas pessoas, na população. E no Rolândio é o município que eu moro ali, acho que uns 20 e poucos anos, e confio, sabe? É um município que eu gostei de morar, eu tenho atendido calçado lá há muitos anos, sabe? E eu vim para morar e me dei certo. Gostei do município, é um município bom, muito cuidado, está bem cuidado. Hoje em dia, os pessoal até vai lá no município Rolândio e diz, está bem conservado. Seguro também. É, seguro, muito asfalto, tudo. E eu acho que é assim, a população, a gente tem que gostar onde a gente está. Todo mundo tem que gostar o que faz, o que tem, porque a coisa mais ruim da vida é você fazer um serviço que você não gosta. Todo mundo sabe, né? Agora, eu trabalhei em fábrica de calçado, até aqui em Sapiranga, trabalhei na Paquetá, o primeiro serviço meu que teve. Eu adorava, sabe? A gente acostuma. Eu trabalhei lá na FIU uma vez, lá no Rolândio, que era para essa musa. Eu chegava lá na FIU, era mesmo que eu chegava na minha casa, porque a gente, sabe, você dá bem com as pessoas, achava falta. Assim que eu acho que tem que ser a população agora, com essa doença talvez vai se unir mais, porque hoje em dia o povo não é tão unido, sabe? O povo tem aqueles que se unem, outros tomaram a desunir, sabe? E eu acho que daí, e lá no Rolândio, eu queria agradecer toda a população, os que votaram, que me ajudaram, os que não me ajudaram, porque muitos não puderam, porque tem compromisso com outra pessoa, mas tudo gente, sabe, que torcia para o cara se eleger, sabe? E isso é o importante. Torcia para a pessoa e gosta da pessoa. É onde nós temos que ir no caminho certo, porque amanhã depois entra o outro, porque a gente para na casa da idade, já vai ficando velho, né? Quando a hora de morrer, daí logo morre. Daí tem que deixar o outro no lugar, né? Isso aí. Com certeza. Era isso aí, mas muito obrigado e boa tarde a todos. Beleza, então, presidente, muito obrigado aí por o senhor ter reservado o momento. ter vindo conversar conosco e pode contar com o Grupo Repercussão para propagar aí todas as notícias positivas da Câmara de Vereadores e também do município, nas nossas mídias digitais e também no nosso impresso no Jornal Repercussão Parana. Seguidores, esta foi a entrevista, Renatinho Vez, do PDT, presidente da Câmara de Vereadores de Rolândio. Voltamos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau. 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 Tchau.